Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. Um esgoto a céu aberto na rua Montevidéu, no Balneário Rebelo, está prejudicando alguns moradores que relataram a exposição do problema há mais de 30 dias. O mau cheiro e a quantidade de insetos, além de sapos e outros animais que entram nas residências, são o maior transtorno dos moradores, assim como nos dias de chuva, em que a rua fica alagada por não haver escoamento da água pelos bueiros, que, segundo moradores, estão entupidos há bastante tempo. Além do problema na rua, um terreno baldio também colabora para o desenvolvimento de insetos e, principalmente, mosquitos.